Olá, está no ar o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques no programa desta semana. Comitiva com integrantes da administração do TJRS visita comarcas no interior do estado. 20ª edição do Prêmio Novare vai destacar iniciativas para facilitar o acesso à justiça. Juiz Marco Aurélio Martins Xavier fala sobre as últimas ocorrências no Campeonato Gaúcho. E ainda a participação do Lab9 no South Summit em Porto Alegre. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre registrou 10 ocorrências nos jogos pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Em entrevista para a nossa equipe, o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, titular do JTGE, falou sobre este tema. Estamos aqui com o doutor Marco Aurélio Martins Xavier, juiz do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos. Semifinal de Campeonato Gaúcho, doutor. Muito emoção dentro de campo, mas fora de campo os nervos se afloraram. Queria saber do senhor o que aconteceu no jogo do Internacional e a respeito das punições, enfim, da briga. Queria entender como isso está correndo no Juizado do Torcedor. Bem, no final da partida nós tivemos uma grande confusão protagonizada pelos atletas em relação às seguranças do clube e também algumas invasões do campo por conta da frustração com os resultados do time da casa e também do mau comportamento dos próprios atletas. Isso motivou um ambiente muito conturbado e principalmente de risco, as pessoas que ali estavam. Nós tínhamos quase 50 mil torcedores no estádio e naturalmente com uma frustração muito grande e esse tipo de episódio se tem o risco de ele se tornar generalizado nesses ambientes. E esse foi o ponto mais preocupante do que aconteceu ali. Entre mentes tivemos também a invasão de um torcedor com a filha no colo, o que gerou uma repercussão muito negativa pelo insólito da situação. Alguns torcedores já foram apresentados no Juizado do Torcedor naquele mesmo dia, porquanto identificados, e já foram inclusive penalizados com transação penal. E um deles vai ficar quatro meses afastado do estádio e frequentando as delegacias no horário dos jogos por conta desta atitude. E agora nós estamos na fase policial, na qual a autoridade policial está fazendo o processo de apuração de todos os envolvidos. E a partir da conclusão desta fase vai ser encaminhada ao Ministério Público para que faça as postulações necessárias junto ao Juizado do Torcedor. E a respeito do clube, do Internacional, essa punição vai respingar ao clube ou vai ficar com os sujeitos sendo identificados? Como é que vai ficar a situação do clube a respeito até do próprio Campeonato Gaúcho do próximo ano? Olha, existem duas esferas de justiça atuantes no ambiente do jogo. Uma delas é de natureza jurisdicional, que é o Juizado do Torcedor, que apura condutas individuais no ambiente dos estádios. A penalização criminal é individual. Por vezes se estende também as penalizações às torcidas organizadas, mas são aplicadas como medidas cautelares voltadas para a apuração individual. Então nós não temos uma previsão legal de nenhuma sanção ao clube na justiça comum. Na justiça desportiva, diferentemente, que tem uma natureza administrativa, nós temos a possibilidade de o clube sofrer algumas sanções a partir do que consta da súmula do jogo. Então pode ter jogadores suspensos e o próprio clube sofrer alguma sanção nos próximos jogos, que evidentemente seria aplicada, ao meu ver, no próximo gauchão do ano que vem. E a respeito desse Campeonato Gaúcho de uma forma geral, como foi o trabalho do Juizado do Torcedor? Queria que o senhor fizesse um balanço e também me falasse da expectativa agora para a próxima final, Caxias e Grêmio, para o que o senhor tem de expectativa a respeito do que pode ocorrer. O trabalho, do ponto de vista do Juizado do Torcedor, foi muito profícuo. Nós atuamos em todos os jogos da dupla Grenal. Obviamente tivemos as ocorrências normais, que são próprias do jogo em si. E, tanto quanto possível, atuamos, ao meu ver, com eficiência, porque praticamente temos todos os processos em andamento, os réus devidamente intimados ou citados nas demandas que os envolvem. Então eu me sinto muito satisfeito com o trabalho desenvolvido pela jurisdição nesse período. E, doutor, eu queria saber como que anda, nesse momento, as punições às torcidas organizadas de Grêmio Internacional. Até que momento que as torcidas vão ficar proibidas de ter instrumentos e faixas no estádio para saber como anda essa situação, se esse caso do gauchão também vai ser levado em consideração a respeito da torcida organizada do Internacional, só para poder entender melhor. As torcidas do Internacional estão punidas. Algumas têm mais três meses de cumprimento de sanção e outras seis meses. Por conta do julgamento de uma ação civil pública, decorrente de uma briga que tiveram entre elas em 2019, na final entre Internacional e Atlético Mineiro. Então, uma das torcidas ficou um ano e meio, se não estou enganado, e a outra torcida ficou dois anos proibida de funcionar. Eu tenho a impressão que em final de maio, início de junho, já estarão liberadas para funcionamento. As torcidas do Grêmio também respondem por uma ação civil pública, por conta de cânticos racistas que praticaram em um dos grenais do ano passado também. Já estamos na fase final do processo e não tardará a termos uma sentença. Elas estão suspensas cautelarmente nestas ações civis públicas. O meu desejo é que essas punições tenham um efeito pedagógico no comportamento individual de cada um dos integrantes dessas torcidas e nas lideranças para criar uma cultura de civilidade no ambiente delas, porque não há nenhum sentido que as torcidas hajam como gangues. E nós não permitiremos que isso aconteça absolutamente. E todas as medidas penais e processuais serão adotadas contra os integrantes dessas torcidas que, se brigarem, se tiverem violência, serão suspensas novamente. Agora, doutor, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta para o senhor a respeito mais pessoal. Quando o senhor deve ter escutado bastante esses questionamentos a respeito de algumas decisões, enfim, achando que o senhor está agindo de forma parcial. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, sobre qual a explicação para a questão de punições para um ou para outro, para o senhor ter também esse espaço para poder falar a respeito disso. Tenho muito o que me preocupar com manifestações de redes sociais. Eu tenho absoluta tranquilidade na minha imparcialidade. O judiciário atua tendo na imparcialidade a sua espinha cervical. Então, vejam bem, o atuar de forma imparcial, eu sempre faço o paralelo com as funções, por exemplo, referentes ao poder executivo e ao poder legislativo, que não que eu esteja dizendo que eles sejam parciais, mas eles têm comprometimentos ideológicos diferentes do juiz. Defendem o interesse do partido, defendem o interesse de um segmento ou outro de governo, de uma linha de governo. Hoje, por exemplo, estamos saindo de um governo com uma tendência de direita para um governo de esquerda. O judiciário, diferentemente, ele atua de forma absolutamente imparcial em relação a qualquer tendência. Não se presta a defender ideologias no seu exercício profissional. Se busca a única ideologia é exatamente a aplicação adequada da ordem jurídica brasileira. Esse é o objetivo e é a função princípua do poder judiciário. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio, por ter participado do Justiça Graúcha. Para mim é um prazer poder me dirigir aos nossos telespectadores. Eu aprecio muito esse programa desenvolvido pelo nosso tribunal e até por ser um instrumento importante para a gente se dirigir ao nosso telespectador, principalmente os telespectadores torcedores. Leandro Boldrini, condenado a 31 anos e 8 meses pela morte do filho Bernardo em júri realizado em três passos, foi encaminhado nesta semana ao Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre, para atendimento e avaliação psiquiátrica. A medida foi autorizada pela juíza de direito Priscila Gomes Palmeiro da primeira vara de execuções criminais da capital no dia 26 de março. A avaliação tem duração máxima de 15 dias. Após, os médicos irão considerar a necessidade ou não da permanência de Boldrini no local. Vamos agora para um breve intervalo. A seguir, acompanhe as principais atividades da Agenda do Judiciário na última semana. Já voltamos. O que acontece com a pessoa que coloca em risco a saúde e a vida do idoso? TJRS responde. Expor os idosos a condições degradantes, privados de alimentação e de cuidados é crime e as penas são variadas. Se o idoso morrer por causa dos maus tratos, o agressor pode ser preso. A aula magna do curso de direito do Centro Universitário Metodista em Porto Alegre, que aconteceu na última semana, teve a participação da presidente Iris. A desembargadora destacou o avanço da digitalização no Judiciário Gaúcho. A atividade que ocorreu na última terça celebra também os 100 anos da instituição completados no último dia 17. Na ocasião, a presidente do TJRS falou sobre os desafios do Poder Judiciário, fazendo um panorama com o avanço da digitalização e a criação dos foros digitais. Em seu discurso, a desembargadora também falou sobre a aproximação com a sociedade. Nós buscamos cada vez mais a aproximação da nossa sociedade, dos nossos jurisdicionados, porque o conhecimento faz, não é? A aproximação, o conhecer. A pacificação também foi um dos temas levantados pela presidente do TJRS como um dos desafios do Poder Judiciário. A intolerância, por outro lado, que devemos ser tolerantes e é um tema que, com certeza, vem chamando a nossa atenção e nos preocupando. Eu tenho, evidentemente, participado em diversos segmentos da sociedade de debates a respeito de diversos temas. Aliás, eu digo, o coração do Poder Judiciário é prestar a jurisdição, prestar serviços, resolver litígios, compor desassocegos e levar a pacificação social, a paz na sociedade. A aula inaugural também contou com a palestra do ex-presidente da OAB RS, Marcelo Bertolucci, que tratou do tema Afirmação da Cidadania através da Advocacia. A vigésima edição do Prêmio Novare foi lançada na última semana em Porto Alegre. A iniciativa incentiva as práticas para melhorar o sistema judiciário brasileiro. O objetivo é fazer com que boas ideias sejam replicadas em todo o país. A cerimônia de lançamento regional do Prêmio Novare deste ano foi realizada no Instituto Lingue, na capital gaúcha, no dia 29 de março. O momento foi prestigiado por integrantes da atual administração, magistrados do TJRS e diversas autoridades representantes de poderes e instituições. Durante a cerimônia, foram homenageadas as 26 práticas inscritas no Rio Grande do Sul, já reconhecidas nesses 20 anos de prêmio. Em tempos de pós-verdade, de polarização política, de ataque às instituições e ao Estado de Direito, é ainda mais importante valorizar as iniciativas inovadoras, aquelas que ajudam a promover a justiça, a equidade e a igualdade no nosso país. As práticas inscritas do Prêmio Novare são exemplos inspiradores de como é possível superar desafios e transformar a realidade a partir do direito. Esta noite, nós vamos recordar algumas delas, prestando uma justa homenagem a um trabalho de pessoas que não precisavam fazer nada mais que o seu trabalho, mas que, por estarem dispostas a dar um passo além, contribuíram para criar um Brasil melhor. Sete integrantes da Justiça Gaúcha foram agraciados durante o evento pelas suas iniciativas. O juiz de direito de Pelotas, Marcelo Malícia Cabral, a juíza de direito, Madiele Franz Machado, titular do primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre, a juíza, Karen Henrique Bertoncelo, e os desembargadores, José Antônio D'Altoé César e Leoberto Narciso Branquer. Além do desembargador aposentado, José Carlos Giorges e da desembargadora Denise Oliveira César. A magistrada levou ao evento uma família formada através do Dia do Encontro, projeto do TJRS idealizado por ela e reconhecido pelo Prêmio Inovare em 2020. O Dia do Encontro é isso, é acreditar na empatia, no encontro, no amor, acreditar nas pessoas e ter certeza que nós podemos todos, em especial os juízes que têm o monocólio da adoção, fazer um pouquinho mais para que o encontro aconteça, para que todas as crianças tenham a oportunidade de ter uma família que é o sonho delas, todas. Eu agradeço muito a nossa equipe, né, a gente se encargar em que sempre tem sido, continua com esse trabalho maravilhoso e continua realizando sempre no Dia do Encontro e cada vez mais nós fazemos esses lindos encontros acontecerem, as novas famílias surgirem. Agradeço ao Tribunal de Justiça de Desembargadorias por nos permitir desenvolver esses projetos ao Estado do Rio Grande do Sul por nos permitir termos uma independência judicional, uma dignidade profissional que faça com que a gente tenha tempo e cabeça para pensar nessas coisas. A presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Aíris Helena Medeiros Nogueira, prestigiou o evento e destacou a ótima participação dos integrantes do Judiciário durante todas as edições. O presidente do Conselho Superior do Instituto Inovar e ministro aposentado do STF, Aires Brito, ressaltou a importância do prêmio para a prática de boas iniciativas que cada vez mais possam fortalecer o Estado Democrático de Direito. É educar e ensinar a ver. E me parece que educar no Brasil de hoje, sobretudo, é ensinar a ver por dois prismas. O prisma da Constituição e o prisma daquilo que na Constituição é o princípio dos princípios, a democracia. A razão de ser do prêmio Novari haver escolhido como tema central deste ano na sua vigéria e perdição a defesa da democracia e do Estado de Direito. As inscrições para o Prêmio Novari 2023 vão até o dia 8 de maio e podem ser feitas através do site premienovari.com.br A comitiva com integrantes da administração do TJRS visitou municípios no interior do Estado. Fizeram parte do roteiro as comarcas de Venâncio Aires, Candelária, Veracruz e Santa Cruz do Sul. O roteiro pela região do Vale do Rio Pardo começou pela comarca de Venâncio Aires. A comitiva liderada pela Presidente Iris e o Corregedor-Geral de Justiça Desembargador Giovanni Conte passou pelo Foro da Cidade onde conversaram com servidores e advogados da OAB. A comarca que também abrange os municípios de Mato Leitão e Boqueirão do Leão possui três varas judiciais. Atualmente são cerca de 27 mil processos tramitando no local. É um momento importante, um momento que a administração conversa mais com a turma do primeiro grau especialmente do interior não que as outras administrações não façam isso mas a desembargadora a gente percebe isso nos encontros que teve que ela tem uma preocupação especial com a jurisdição de primeiro grau então nós estamos muito satisfeitos vamos recebê-la muito bem aqui junto com a Corregedoria também. Em seguida os representantes da comitiva foram ao novo foro da comarca de Candelária inaugurado no dia 23 de setembro do ano passado o prédio possui o necessário para atender a sociedade e ser um ambiente confortável para os servidores do local. E hoje sentimos um verdadeiro alívio sempre que vemos todos os dias estamos agradecidos por ter esse novo ambiente de trabalho principalmente por onde temos elevador temos uma ótima condição de acessibilidade para todo mundo e importante mesmo para a comunidade que ganhou um grande reforço na sua estrutura geral e social também. A visita da administração também trouxe satisfação ao diretor e servidores do foro da cidade. Eu acho que essa valorização do interior que nos últimos anos nós temos percebido que há um grande interesse da administração do Tribunal de Justiça em valorizar o interior e visitar o interior é muito importante um contato direto da própria administração superior e isso com certeza valoriza o próprio poder judiciário então é muito importante para nós todos inclusive os servidores do fórum para toda a cidade isso é um evento muito importante. O último foro visitado no primeiro dia de viagem foi do município de Vera Cruz a comarca que também é composta pela cidade de Vale do Sol atualmente possui 14 mil processos um número expressivo tendo em vista que os dois municípios possuem 39 mil habitantes ao todo a diretora do foro elogiou a administração por valorizar o trabalho das comarcas do interior com certeza é uma data muito especial para nós para a comunidade como eu ressaltei desde 2018 eu estou aqui é um tempo relativamente recente mas desde então a gente nunca tinha recebido uma visita da presidente do Tribunal de Justiça ou do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça e para nós é uma honra é uma gratificação é um momento assim vamos dizer histórico e eu tenho certeza que a comunidade como um todo também tem esse reconhecimento porque esse olhar da administração para o interior ele é muito importante ao final a presidente Iris e o Corregedor-Geral de Justiça fizeram um balanço da visita às cidades do Vale do Rio Pardo a visita é sempre para que tenhamos um profico diálogo ouvi-los a respeito de pretensões de necessidades de dificuldades sempre uma visita para o demais cortês onde nós ajustamos o dia a dia da prestação jurisdicional objetivando atender não é a necessidades a pleitos e sempre a administração buscando estar próxima não só do nosso público interno mas também da sociedade em modo geral foi muito produtivo as instituições executivos municipais e câmaras de vereadores muito satisfeitos com a nossa visita dessa exatamente essa aproximação do poder judiciário com a comunidade é importante que os servidores ouçam da própria administração quais são os projetos que pretendemos discutir estamos debatendo no âmbito interno para posteriormente encaminhar a Assembleia Legislativa isso é relevante com a OAB também para nós exatamente trazer os projetos que temos e que pretendemos fazer para a melhoria do sistema para que ele fique mais sério mais rápido e mais fácil de utilização pelo advogado e pela parte em todas as cidades visitadas os representantes da administração do judiciário passaram pelo executivo e dialogaram também com o legislativo o roteiro se encerrou com a visita à comarca de Santa Cruz onde foi instalado o juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher e vamos agora para um breve intervalo já voltamos precatório é uma ordem de pagamento expedida pelo judiciário para cobrar dívidas de municípios estados união autarquias ou fundações públicas com os cidadãos está previsto expressamente na Constituição Federal a expedição só ocorre após a decisão final do processo quando se esgotam todos os recursos cabíveis o pagamento respeita rigorosamente a ordem cronológica de ingresso a fila é única controlada eletronicamente sem chance de quebra desta ordem existem duas naturezas de precatórios os alimentares e os comuns os alimentares tem preferência no pagamento pois são resultado de processos envolvendo salários proventos pensões e benefícios previdenciários que garantem o sustento da pessoa fique atento porque a posição do seu precatório na fila pode mudar diariamente à medida que os pagamentos são feitos saiba mais no site do TJRS um projeto apoiado pelo Foro de Caxias do Sul recebeu prêmio na 13ª edição do Conselhar Legal promovido pelo Conselho Nacional de Justiça Rapapajador leva a música aos jovens que cumprem medidas sócio-educativas no município o projeto recebeu menção honrosa na categoria demandas complexas ou coletivas na modalidade boas práticas E a 5ª edição do Dia do Encontro que vai acontecer no dia 20 de maio em Porto Alegre já está com as inscrições abertas A ação é da Corregedoria Geral da Justiça realizada através da Coordenadoria da Infância e Juventude e incentiva a adoção tardia e de difícil colocação O projeto Dia do Encontro é uma oportunidade para que crianças e adolescentes aptos à adoção e pretendentes habilitados no Cadastro Nacional de Adoção e Acolhimento possam interagir e se conhecer melhor São realizadas atividades lúdicas e recreativas com o objetivo de proporcionar a integração entre os participantes É uma proposta para oferecer momentos de socialização das crianças e adolescentes fora do espaço de acolhimento institucional Para participar é necessário realizar a inscrição através do formulário disponível no QR Code aqui na tela ou no site do TJRS Para mais informações entre em contato pelo e-mail adoção arroba tjrs.jus.br A capital do Rio Grande do Sul foi palco de mais uma edição do South Summit Brasil e o TJRS esteve presente no evento que reúne startups empresas investidores e entusiastas da área da tecnologia e da inovação Magistrados e servidores do Judiciário Gaúcho apresentaram o projeto Justiça Multiportas em painel no espaço Innovation Stage da South Summit Brasil no dia 30 de março no Cais Mauá em Porto Alegre O projeto Multiportas é um projeto institucional que envolveu defensoria pública governo de estado ministério público voltado para o cidadão então foi muito gratificante para nós a nossa presidente fez a instalação dele solenemente na semana passada todos os poderes estavam lá as instituições estavam lá e eu acho que nós podemos ajudar o cidadão a encontrar o caminho antes de ter que ajuizar uma ação judicial e aguardar uma decisão Outra iniciativa do TJ divulgada durante a feira foi um projeto de inteligência artificial na tramitação processual estruturada Já que o processo agora está na nuvem o servidor não precisa mais ir no processo abri-lo fisicamente e ler ah, esse processo tem essa decisão essa decisão está disponível para 100% das pessoas online reorganizamos filas únicas e estamos propondo que esse atendimento ao público seja feito majoritariamente de forma colaborativa e virtual No último dia do evento foi lançado o manifesto de laboratórios públicos de inovação do RS o coletivo do setor público gaúcho com a participação do Poder Judiciário busca por meio de uma atuação da rede de colaboração conectar ideias e pessoas O objetivo é usar a tecnologia e a inovação como ferramentas para tornar o estado do Rio Grande do Sul referência na prestação de serviços públicos e de geração de impactos sociais E o programa Justiça Gaúcha desta semana fica por aqui Para assistir ao JG e acompanhar tudo o que acontece no Judiciário nos siga nas redes sociais acesse o site ou o Youtube do TJRS Para entrar em contato com a gente escreva para o nosso e-mail Semana que vem estamos de volta e eu espero por você Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí